Dica da Segundona Achamos um peixe no sonar aqui E vamos ver o que é, né? Peixe super... Nossa, o senhor Jurupicém Que maravilha mostrar isso aí, ó Não é grandão? Opa! Tá aí, vamos tentar ele aqui, né? Peixe do frio, peixe do inverno, né? Nós localizamos um cardume no sonar aqui Vim devagarzinho, fazendo a leitura do terreno Já pescamos aqui, né? Covina, só que o rio baixou muito E é poço, poço com 4 metros O senhor Jurupicém já apareceu Dica da Segundona, olha aí Já conseguimos localizar, através do sonar Conseguimos localizar um cardume Em local já conhecido que a gente pescava Um pouquinho mais pra baixo Porque o poço ficou mais fundo, mais pra baixo E já capturamos o senhor Jurupicém Ó, ó o peixe passando aí, ó Nitidamente aí, ó Tá com 3 metros e 50 Tá com 4 metros e 20 E é isso aí Valeu, galera! Vamos lá? Dá pra água, senhor Jurupicém? Dá uma papá, mamã? Tá coaiado Tá coaiado o queixo aí, ó Vou mostrar aí Ó, tanto de peixe aí no sonar Que peixe bom É na água Ó, nós tínhamos razão, ó Quando a gente viu Esse peixe que o sonar tava pitando aí É cardume Cardume gigante dele Olha o sonar como é que tá aí Opa, bravo, hein? Olha o sonar como é que tá aí Tá coaiado A leitura do sonar Ajuda aí muito, viu? Ó, outro Jurupicém E as iscas agora mudei pra camarão Ele pegou no camarão também, viu? Olha aí, toca Tá coaiado A leitura foi certinha Seu Jurupicém na ponta da linha A todo momento Valeu, galera! Agora comi o camarão também Valeu, galera! Pra água O seu lugar é Na Água! Ó Cara forte Parece uma piranha Olha aí Rapazinha, uma piranha giganta Uma piranha giganta, viu gente? Tem que mostrar também O cardume tá ali Pode mostrar que é Que é Mostra que é peixe, né? Não mostra que peixe que é A fidelidade do Desse Desse sonar é muito grande Nessa dica a gente vai mostrar A fidelidade desse sonar Helix 5 Que Desenvolve muito bem o trabalho Ele indica que tem peixe Ele não fala qual peixe Na verdade Na verdade acertamos Jurupicém E agora acertamos Uma piranha É E que piranha Que pratão Valeu, galera! Ó, vamos soltar Peixe bom? É na água Ó, fidelidade Do sonar Mostrando pra nós O peixe, hein? Olha aí Meu Deus Pois é, ponto Esse sonar Você encontra lá No comercial Piapara Fidelidade Depois que eu usei O piranha Max 4 É muito bom Mas a fidelidade Dele mostrar O peixe Ó Seu juruta Mano vinho Olha aí Que maravilha Nessa dica Vamos falar Sobre a fidelidade Desse sonar Piranha Max 4 É garantido Não é garantido, né? Porque a gente Não pode falar Mas umas 50% De certeza Que tem peixe No local Quando ele apresenta Ele apita o peixe, né? E a vericidade Da afirmação dele Só não fala Que tipo de peixe Que é, né gente? Mas Que tem, tem E nem se ele está comendo Nesse caso aqui A gente parou Em cima do pacote Como pode ser Valeu, galera Esse aqui A gente pode falar A Fota Tá A Fota Vamos soltar Soltar Que peixe bom É na água Uuuu Dica da Segundona Sonar Trouxe a gente Em cima do peixe Ó Na minhoca, hein? Na minhoca Mais uma dica aí Pra vocês Que vão Atrás do jurupicém Ele pega muito bem Na minhoca, hein? Esse peixe chegando aqui Lá, ó A minhoquinha lá, ó Para de rolo O sonar trouxe nós Certinho no ponto, hein? Como eu gosto de falar O sonar trouxe a gente Certinho em cima do ponto E uma outra dica Pego na minhoca também Alimenta a minhoca também Valeu, galera! Ó Tô com outro peixe pego ali Vamos soltar esse aqui O peixe bom É Na Água Vamos lá retirar Esse aqui também Opa Esse aqui é bonzinho também Nossa Ai, que maravilha De pescaria, hein? Tem muito, hein? Ó Mais um Mais um E quando dá Para dar jurupicém, gente Você acerta o poço Certinho Aí O sonar deu a fidelidade Certinho Mais um jurupicém Valeu, galera! Surubim chicote Quem não conhece o nome dele também É conhecido como surubim chicote E peixe bom? É na água A gente fala com vocês Que não dá tempo Nem de escar a outra vara Ó Já tô com outro garrado aqui Ó Não dá tempo Nem de escar a outra vara Rapaz Ó Que maravilha É um peixe bom, hein? Qual também desse? A outra minhoca lá Ó Ó Que barulhinho que incomoda o vizinho Que maravilha, hein? Ó Dica da segundona Começando a segunda Bem aí, hein? Incrível como esse peixe E até de bom tamanho Adora as senhoras minhocas E a dica do sonar Perfeita aí, ó Mostrando o peixe pra gente Valeu Opa, opa, opa Valeu, galera Ó Pinhoquinha Todo momento Valeu, galera Vamos pra água, cara Que peixe bom É Na Água É brincadeira Mais um É muito, juro por cem Isso aqui, gente A gente tá falando aí Questão de Uma hora Menos de uma hora Arrumando traia de pescaria Olha o tamanho desse aqui Rapaz Olha o tamanho desse gigantão Ó Que maravilha Em menos de uma hora De pescaria Alternando minhoca Lamparia E cabarão Bom saber disso, né? Esse peixe Pega a todo momento Valeu, galera Isso aí Ó O Sonar pitando outro peixe aí E peixe bom? É, Renan Ó Dica Da segundona O Sonar trouxe Não fala qual peixe Mas fala que tem peixe E olha esse cara aí Tanto tempo que não pegava, ó Pego no camarão Dica da segundona Esse aqui A gente pode falar Ah, ó Ó Ó Ó Rupia, cara Rupia pro povo te ver Ei, amarelanhão Como eu falei Na dica da segundona O Sonar Helix Bota a gente em cima do peixe Não fala qual é o peixe E nessa dica Aparecerá Jurupcens Piranhas Tucunarés Peixes que comem outros peixes E são peixes do inverno Valeu, galera Ó Seu amarelinho Vai pra água agora Vamos lá Vamos pra água Que peixe bom Você é bonito Você tem que soltar Você tem que sair Uma saída bonita Ó Aí Valeu, galera Com essa nós vamos encerrar, né E aí Vamos lá